Arroz com feijão, baião de dois, galinhada, arroz pantaneiro, arroz carreteiro. Qual é a receita de arroz da sua região do Brasil? A Pleco Nobre e a TasteMade te convidam a conhecer essas receitas que são uma verdadeira viagem gastronômica pelo país. Um chefe de cozinha mostra pra gente a receita do seu restaurante e eu, Thiago Castanho, aqui na cozinha da TasteMade, faço uma releitura dessa receita. E esse é o Arroz com o Brasil. Eu tô chegando aqui no El Pampeiro, o restaurante que valoriza os pampas no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, e o Rodrigo Trindade é o chefe responsável aqui. O restaurante é famoso por servir belas carnes na brasa, na parixa, e hoje a gente vai comer um arroz de carreteiro. E aí, Rodrigão, como é que tá, mano, velho? Seja bem-vindo, cara. É o pampeiro. É o pampeiro. O nome já diz tudo, mano, é pampa, né, mano? É pampa. Os países fora do Brasil influenciam também a culinária do... Do Brasil. Do Brasil. Muita carne, muito arroz. O Rio Grande do Sul é um dos maiores produtores de arroz do país, né? Eu posso lembrar, assim, três receitas que são bem típicas da minha família. Então, o arroz de China, que é o arroz de linguiça, o arroz com espinhaço de ovelha e o arroz de carreteiro. Isso. Que é um arroz com carne. É uma receita que se espalhou pelo Brasil inteiro, né? Que pegou... Cada lugar tem até a sua própria versão do arroz de carreteiro, né, inclusive. Tem gente que põe, por exemplo, bacon, tem gente que põe linguiça calabresa. Tu começou na cozinha, tu vem de histórico de cozinheiro, na família ou não? Foi um acaso, na verdade. Eu fui trabalhar em restaurante. Jovem, não tinha muito o que fazer, muita ideia, assim. Fui trabalhar em restaurante. Aí gostei, resolvi me graduar, fazer faculdade. E aí fui trabalhando em um monte de tipo de cozinha ao longo dos anos. Como é que foi essa decisão pra abrir o teu próprio negócio, assim? Já tava meio cansado de trabalhar, fazendo não 100% do que eu queria, do que eu gostava, né? Então eu resolvi abrir com a minha mãe, esse é um restaurante familiar, fazer uma coisa que tivesse a nossa cara, assim, essa cara da fronteira. E juntar esse conhecimento aí de cozinha que eu juntei em 10 anos de restaurante. Tem essa informalidade de comer na calçada, poder comer um bom corte de uma maneira que não seja tão... Pretenciosa, né? Pretenciosa e rebuscada, como é na fronteira. E hoje a gente vai provar o arroz de carreteiro. Tá entre os mais pedidos, com certeza. É mesmo? É. Olha aqui, olha aqui. E essa é uma receita da tua família? É uma adaptação da receita da minha avó, né? Como a gente comia na casa da minha avó. Essa é a ideia. É lembrar um pouquinho da casa da avó. Esse pimentão aqui deu uma diferenciada também. Pô, valeu, Rodrigo. Obrigado, cara. Valeu mesmo. Eu vou fazer uma versão do teu arroz lá na cozinha da Test Made. Depois te mostro. Como o Rodrigo falou, o arroz de carreteiro se faz com charque, mas também pode ser feito com sobra de churrasco facilmente. E cada família faz de uma forma, dá o seu detalhe. Eu vou fazer a minha versão com carne seca. Muito fácil de encontrar em qualquer supermercado. Vou usar também o ovo cozido em gema mole. Um ponto muito legal de comer com arroz. Vou usar também na receita uma semente muito utilizada no sul, que é o pinhão. Como ele usava queijo na receita dele, vou assar no forno para fazer uma torradinha de queijo provolone. Para começar, vou usar uma panela de ferro que tem tudo a ver com o sul do país. E, na verdade, que tem a ver com o Brasil. A gente cozinha muito dessa forma. Vou usar um pouquinho de azeite aqui no fundo da panela. Mas pode ser qualquer outro tipo de gordura que você queira usar em casa. Pode ser banha de porco. No caso do Rodrigo, ele disse para a gente que usava banha de boi. Estou aqui com a minha carne seca, que eu cortei em cubos. Dissalguei durante 24 horas, trocando a água constantemente. Mais ou menos de 4 em 4 horas. E cozinhei na pressão por 20 minutos. Ela fica ainda com um pouquinho de sal residual, o suficiente para temperar o meu arroz. E vou dar uma refogada aqui nessa carne, para puxar mais sabor ainda. Vou juntar um pouquinho de manteiga. Um pouquinho não. Uma boa quantidade. Esse fundo aqui vai ser o sabor do nosso arroz. Eu vou tirar a minha carne seca, para poder colocar a cebola. Vocês estão olhando essa quantidade de cebola? É muito? É muito. Mas a gente vai cozinhar bastante. Vai dar bastante sabor para esse arroz e ela vai reduzir bastante. E mais um pouquinho de manteiga para ajudar essa cebola a dourar. E agora que a cebola deu uma boa suada, vou juntar o alho. E aqui nesse refogado eu vou colocar o arroz Pileco Nobre Grãos do Sul, que tem linhaça, centeio, cevada, aveia e arroz integral. Esse arroz é uma opção de alimento saudável e funcional. É fonte vegetal de fibras, proteínas e ômega 3. Duas medidas. Vou dar uma fritada de leve no arroz, até ele estalar um pouco. Vou limpar esse fundo da panela com um pouco de vinho branco. Ao invés de água nesse arroz, eu vou usar um caldo de carne. Vou colocar o dobro da medida de arroz que eu coloquei. E agora eu vou juntar a carne seca que eu já selei. Dá uma temperada com pimenta do reino. Colocar a tampa e a gente vai cozinhar de 15 a 20 minutos. Eu vou baixar um pouco o fogo. O Rodrigo colocou o pimentão no dele, eu vou colocar também. Ele faz diretamente nessa brasa. E vou mostrar pra vocês como é que vocês podem fazer da mesma forma sem ter a brasa também. Olha aqui, vou colocar diretamente. Sem medo, pode colocar diretamente no fogão. E deixa queimar a mesma casca. Além de tirar a pele mais facilmente, vai deixar o pimentão de vocês mais doce. E vai ficar mais gostoso, vai puxar um pouco de defumado. Que vai agregar aqui pro nosso carreteiro. Olha só como ele fica. Não se preocupe, não tá queimado. Tem que ficar assim mesmo. Eu vou deixar agora nessa vasilha. E vou tampar com um prato mesmo, pra dar uma abafada. Vai ficar mais fácil de tirar essa casca. Enquanto isso, a gente vai fazer o provolone. Eu corto o queijo provolone em fatias. Em uma assadeira antiaderente, coloco as fatias do provolone. E levo ao forno pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos. Em uma panela com água fervendo, eu junto o vinagre. Coloco os ovos pra cozinhar por 4 minutos e meio. Retiro os ovos e coloco numa vasilha com água e gelo até esfriar. Descasco com cuidado e guardo pra hora de servir. Descasco o pimentão. Tiro a semente. E corto em fatias. Hoje tá pronto, já absorveu o caldo todo. Vou dar uma provada pra ver como é que tá de sal. Tá ótimo. Vou juntar o pinhão cozido. E as fatias de pimentão. Vou fatiar uma cebolinha. Vou finalizar com ela. Arroz tá pronto. Eu vou servir aqui no meu prato. Mais um pouco, vai. Arroz aqui, ovo cozido, torradinha de provolone. Olha só como é que fica, ó. Bem crocante. Agora eu vou abrir um espaço aqui pra colocar o ovo cozido. Porque ele tá de gema mole, então... Eu vou quebrar um pouquinho da torrada. Só pra dar um crocante, assim, da manhã. Só vai morder, vai encontrar um pedaço de queijo ali. E outro aqui. Pra finalizar, cebolinha bem de leve nessa esquina aqui do ovo. E tá pronto. Carreteiro do sul, na minha versão. E aí, gostaram? Aproveita e segue lá, Pileco Nobre, no Instagram. Que vocês vão ver várias e várias receitas. Assim como essa, muito bacana de fazer em casa. E fácil de fazer, inclusive. Bora provar? Tem a carne seca, tem o arroz. Tem o doce dos pimentões e da cebola, que a gente caramelizou bastante. O crocante do provolone. É uma receita completa. É farta, é generosa, nutritiva. Não tem por que não fazer em casa, olha. Deixa eu comer mais um pouquinho aqui. Aqui é uma receita que traz muitas memórias afetivas. E na tua família, tem alguma receita de arroz que te traz essa lembrança? Comenta aqui embaixo que eu quero conhecer. Eu me despeço por aqui. Um abraço, pessoal. E eu vou continuar comendo.